O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa, aproximaram-se de Filipe que era de Betsaida da Galiléia e disseram, Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega a sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o Teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, Esta voz que ouvisteis, não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim, para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus. Quando Filipe e André falavam, falaram com Jesus, A respeito de um pedido que alguns gregos que estavam em Jerusalém, fizeram. Justamente porque esses gregos queriam ver Jesus. O próprio Jesus, como nós ouvimos no Evangelho, que terminamos de proclamar. Ele deixou bem claro, que havia chegado a hora da glorificação do Filho do Homem. A hora da sua glorificação. Diante do pedido que os gregos fizeram de ver Jesus. A resposta do próprio Jesus é a hora de sua glorificação. É importante sabermos, irmãos e irmãs, que o verbo ver, no quarto Evangelho, ou seja, no Evangelho de São João, o verbo ver, significa ter o conhecimento de fé. Um conhecimento necessário para a salvação. São João, evangelista, ele por diversas vezes, coloca em destaque o verbo ver, com este significado. O conhecimento da fé, que todos nós necessitamos para a salvação. Aqueles gregos, que haviam subido para Jerusalém para adorar a Deus, manifestaram o seu desejo de ver Jesus. É um desejo que todos nós temos no coração. Quem toma consciência de ter no coração, o desejo de uma vida plena, o desejo de uma vida que tenha sentido, o desejo de uma vida realizada, no fundo, no fundo, toma consciência do desejo de conhecer Jesus. Conhecer pela fé, não é simplesmente um conhecimento racional. Não é simplesmente um conhecimento da inteligência. Mas esse conhecimento da fé, é experiência com a pessoa de Jesus. É adesão à pessoa de Jesus. A adesão, comunhão com o mistério do Filho de Deus. É adesão ao reino que Jesus estabeleceu em nosso meio. Este é o conhecimento da salvação. Este é o verdadeiro conhecimento da fé. Experiência com a graça redentora de Cristo, experiência com o mistério de Cristo, a ponto de aderir ao reino de Jesus. A ponto de fazer com que o reino de Jesus se difunda no mundo em que vivemos. Esta fé de salvação, esta fé de conhecimento da salvação, nos torna discípulos de Jesus. Nos torna pessoas que pela graça de Deus, testemunham com a própria vida, que assumiram Cristo, que assumiram o dom da nova aliança, que Jesus estabeleceu pelo mistério de sua Páscoa, de morte e ressurreição. Esta nova aliança profetizada por Jeremias, na primeira leitura da liturgia da palavra, desta Santa Missa, profetiza Jeremias, como nós ouvimos, eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá, uma nova aliança. E nós cremos, irmãos e irmãs, que esta profecia de Jeremias, ela se cumpre na pessoa de Jesus, no mistério de sua Páscoa, de morte e ressurreição. Nova aliança, da qual nós nos tornamos agraciados, pelo mistério do batismo que recebemos. Nós também, pelo batismo, fomos inseridos, nós aderimos, ao mistério desta nova e eterna aliança que Jesus nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. Por meio desta nova aliança, o Espírito Santo de Deus, Ele nos torna povo do Senhor, um povo de discípulos, um povo de testemunhas, um povo de missionários, pessoas que fazem questão de viver a sua vida, a partir desta lei inscrita no coração, lei de Deus, lei de salvação, inscrita no coração, pela ação do Espírito Santo. Sim, o profeta Jeremias, também na primeira leitura, deixa bem claro, que quando o Senhor estabelece uma nova aliança, esta aliança, ela se realiza de forma que o próprio Deus imprime a sua lei nas entranhas do seu povo. É a promessa que Jeremias nos apresenta na primeira leitura, e de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. Nós somos participantes desta graça, irmãos e irmãs. Nós temos a graça de conhecer Jesus por meio do Espírito Santo de Deus, que a partir dos nossos corações nos move, nos inspira, nos motiva a viver no nosso dia a dia, segundo o dom da vida nova. A lei do Espírito, que é lei de salvação, que nos torna dóceis, obedientes aos mandamentos de Deus, para que façamos acontecer no mundo em que vivemos o reino de Jesus. Sim, nós somos o povo da nova e eterna aliança. Um povo que faz questão de testemunhar o compromisso batismal. O povo de filhos e filhas do Pai das misericórdias. Um povo de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu gostaria de propor a todos nós esta pergunta que brota do Evangelho de hoje, diante do desejo dos gregos de ver Jesus. Eu proponho esta pergunta, nós queremos ver Jesus? eu quero ver Jesus? Nós queremos de fato obter esse conhecimento de fé necessário para a nossa salvação? Nós queremos de fato viver uma experiência autêntica de conversão ao amor de Deus e ao amor aos nossos irmãos e irmãs? Conhecimento de fé é experiência de redenção com Cristo. Conhecimento de fé é experiência do amor redentor de Deus. Pergunto mais uma vez, queremos conhecer Jesus? eu eu de fato quero conhecer Jesus e ser beneficiado com os dons da redenção e ser beneficiado com o dom da nova e eterna aliança? Eu de fato quero ver Jesus a ponto de fazer parte deste povo de pessoas redimidas por Cristo, deste povo de pessoas que aderem ao reino de Jesus, este povo que faz questão de testemunhar o compromisso batismal no mundo em que vivemos, eu quero ver Jesus? Para o autor do quarto evangelho, São João, a morte de Jesus, ela não é uma fatalidade, a morte de Jesus para o evangelista São João é um evento da manifestação da glória de Deus, São João faz questão de descrever o mistério da Páscoa do Senhor em termos de glorificação, a glorificação do Filho de Deus, a glorificação do Filho do Homem, a glorificação do Pai, por isso, é importante que todos nós saibamos que a lógica dessa glorificação de Jesus, ela não é a lógica da vaidade mundana, a lógica da glorificação de Jesus, ela não tem nada a ver com a lógica de quem busca uma fama meramente mundana, de ter o seu nome famoso, para quem sabe obter privilégios por conta da fama do próprio nome, não, a lógica da glória de Jesus não é a lógica de quem usa o próprio poder para saciar seus desejos egoístas e mesquinhos, como acontece, por exemplo, na lógica da injustiça, na lógica da corrupção, não, a lógica da glória de Jesus é a lógica do serviço, é a lógica daquele que é o Senhor, mas justamente porque é o Senhor, ele se faz servo, servo da humanidade, para servir a humanidade com os dons da redenção, é a lógica de quem se faz servo por obediência à vontade amorosa, à vontade salvífica do Pai, é por isso que nós ouvimos na segunda leitura desta Santa Missa, nesse trecho da Carta aos Hebreus, mesmo sendo filho, Jesus aprendeu o que significa obediência a Deus, por aquilo que Ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, essa é a lógica da glória de Jesus, não é a lógica da vaidade mundana, não é a lógica da prepotência dos poderosos mundanos, que usam do seu poder, para desejos, para sustentar desejos egoístas e mesquinhos, a lógica da glória de Jesus, é a lógica de quem na obediência à vontade de Deus, faz de sua vida um dom, para produzir no mundo, os frutos de bem, os frutos da salvação, os frutos da justiça, os frutos da misericórdia, os frutos da promoção da dignidade do seu semelhante, é a lógica do grão de trigo, que cai na terra para morrer, e justamente porque morre produz frutos, é por isso que o evangelista São João, ele não olha para o mistério da paixão e morte de Jesus com um olhar de fatalidade, mas com a certeza da manifestação da glória de Jesus, a certeza da manifestação da glória de Deus nosso Senhor. Irmãos e irmãs, pelo mistério do sacramento do batismo, e eu falo do batismo justamente porque esse tempo da quaresma é um tempo propício para a reflexão desta graça que nós recebemos quando nós fomos batizados, não é à toa que na vigília pascal, existe a liturgia da renovação das promessas batismais, não é à toa, porque nós somos agraciados com o mistério pascal de Cristo desde quando fomos batizados, e por que nós, e por que nós temos a insistência de ter um olhar de fatalidade para a própria vida, um olhar de fatalidade diante dos problemas que enfrentamos, o desafio que nos é imposto por causa, por exemplo, desta pandemia, e as consequências socioeconômicas terríveis na vida de tantas pessoas, de tantas famílias, instituições, nós somos o povo da nova e eterna aliança, um povo que deve fazer diferença no contexto de um mundo cheio de medo, inseguro, deprimente, um povo que faz questão de professar a sua fé como evangelista São João que olha para o mistério da paixão e morte do Senhor com a certeza que ali da cruz já se irradia a glória de Deus e a nossa glória também porque se com Cristo eu vivo o mistério do batismo vai dizer São Paulo se com ele eu morro com ele eu ressuscito ou eu creio ou eu já sou um derrotado sem dúvida a reflexão que nós fazemos nessa humilhia não significa que nós viveremos dias fáceis enfrentaremos situações de dor de perda situações que humanamente causam desespero mas o convite que nosso Senhor nos faz nessa quaresma é exatamente o convite a conversão para uma visão mais profunda do mistério de Cristo é a conversão para uma visão da pessoa de Jesus o Filho de Deus glorificado no mistério de sua morte de cruz já glorificado no mistério de sua morte de cruz é essa diferença que nós devemos fazer diante das situações difíceis que nós temos enfrentado irmãos e irmãs produzir frutos de conversão produzir frutos de justiça a promoção do bem da dignidade dos nossos semelhantes de modo a manifestarmos a glória do reino de Jesus uma vez que nós nos perguntamos queremos ver Jesus eu quero ver Jesus devemos também nos perguntar olhando concretamente as escolhas que temos feito no nosso dia a dia na nossa vida pessoal na nossa vida familiar na nossa vida comunitária na nossa vida social que frutos eu tenho produzido são frutos que resplandecem a glória de Jesus são frutos que contribuem para a difusão do reino de Jesus são frutos de serviço de uma pessoa que verdadeiramente serve Jesus no serviço de amor aos irmãos e irmãs sobretudo os mais necessitados eu eu vivo a minha vida a partir da lógica do amor a lógica de uma vida que se doa para promover o bem na vida dos outros eu vivo o meu dia a dia a lógica da vida segundo o Espírito e quem é o Espírito Santo quem é a terceira pessoa da Santíssima Trindade o doador da vida de Deus aos nossos corações porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado nos testemunha o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos Ele é o doador por excelência uma pessoa não pode dizer que vive a vida nova do Espírito se a sua vida não está comprometida com a vida de doação semelhante a vida de nosso Senhor que para nos salvar Ele doou-se inteiramente uma doação que testemunha sua obediência a vontade de Deus obediência a vontade de Deus que quer salvar toda a humanidade se pela graça de Deus eu tenho de fato vivido a minha vida a partir desta lógica a lógica do grão de trigo a lógica de Jesus que se faz servo da humanidade para salvá-la se eu vivo a minha vida dessa forma se as minhas escolhas estão comprometidas com esta lógica aí sim eu posso ter a certeza que eu estou trilhando o caminho do discipulado de Jesus que eu estou trilhando o caminho que me dá acesso aos dons da salvação que Jesus concedeu a toda humanidade pelo mistério de sua Páscoa de Morte e Ressurreição queridos irmãos e irmãs como eu disse no começo desta celebração esta missa ela marca o encerramento do acampamento de oração que a Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista promoveu sobretudo pelo sistema Canção Nova de Comunicação o acampamento dedicado ao glorioso São José na sexta-feira passada dia 19 de março toda a igreja celebrou com júbilo a solenidade de São José o esposo de Maria e a solenidade de São José ela se reveste de um sabor todo especial neste ano que o Papa Francisco convocou a igreja para viver o ano de São José que se encerrará em dezembro deste ano no dia 8 de dezembro de 2021 se encerrará o ano de São José é por isso que a Canção Nova todo dia 19 de março desculpa todo dia 19 de cada mês celebra uma missa votiva a São José de acordo com as possibilidades oferecidas pela liturgia do dia é o ano de São José e este acampamento de oração que vivemos neste final de semana aqui na Canção Nova teve como tema ide a José por que ir a José justamente porque José ele tem muito a nos ensinar Deus para realizar a sua vontade salvífica ou seja para realizar o seu projeto de salvação de toda a humanidade Deus o Pai das Misericórdias confiou a José os seus mais preciosos tesouros a Virgem Maria que pela ação do Espírito Santo se tornou a Mãe do Filho de Deus possibilitando o ingresso do Salvador da humanidade em nossa história passageira José teve esta linda responsabilidade cuidou de Maria cuidou de Jesus Jesus quanta coisa ele aprendeu com seu pai José quanta coisa é claro que os evangelhos nos apresentam poucas informações a esse respeito ou seja em relação a aquilo que aconteceu na vida oculta de Jesus nós sabemos que Jesus ele começou a sua vida pública assumindo de forma pública sua missão como Messias Salvador quando ele já havia completado 30 anos até os 30 anos imaginemos que certamente José juntamente com Maria ensinaram tantas e tantas coisas de Deus para Jesus Jesus ele é o filho de Deus sim mas encarnou-se e tendo em vista também a fragilidade humana Jesus ele precisou ser educado uma vez que ele percorreu as etapas do amadurecimento humano que também nós percorremos infância adolescência juventude ele não pecou mas ele experimentou as limitações próprias da natureza humana frágil e portanto Jesus viveu a realidade de ser educado por José e por Maria bem o evangelista São Mateus ele nos esclarece que Jesus era justo desculpa que José era um homem justo não vamos nem falar de Maria a Imaculada Conceição mas José era um homem justo ou seja um homem que aprendeu da graça de Deus a ser justo a ser honesto a ter a sua vida ajustada ser justo é também ter a sua vida ajustada com a vontade de Deus se Deus o pai das misericórdias ele submeteu o seu filho encarnado a realidade pedagógica de José quem sou eu para não aceitar ir a José quem sou eu para não aceitar frequentar a carpintaria de José não para aprender a fazer móveis de madeira mas para aprender as lindas lições de santidade e de a José meu irmão e de a José minha irmã que possamos aprender com José essas virtudes necessárias para que realmente nós sejamos o povo da nova aliança o povo de discípulos e discípulas de Jesus Cristo o povo que vive uma vida segundo o Espírito de Deus o povo que faz questão de testemunhar com a vida sua adesão a Jesus o povo que pela graça de Deus vê Jesus vê Jesus bem por ocasião deste ano de São José o Papa Francisco presenteou toda a igreja com uma linda carta apostólica Patris Corde José de fato ele tinha esse coração de pai e com um coração paterno é que José ele realiza a missão que Deus lhe confiou nessa carta apostólica Patris Corde o Papa Francisco ele nos apresenta vários aspectos desta paternidade fecunda de José por exemplo José é um pai amado José é um pai na ternura um outro aspecto da paternidade de José é que ele é pai na obediência essa virtude tão importante destacada pelo autor da carta aos hebreus na segunda leitura de hoje Jesus portanto ele se torna causa de salvação para todos aqueles que lhe obedecem como é importante a virtude da obediência na vida cristã José ele também é um pai na obediência ainda diz o Papa Francisco em sua carta apostólica Patris Corde José é um pai no acolhimento acolhimento da vontade de Deus meu Deus do céu como ele soube da graça de Deus como José soube acolher a vontade de Deus em sua vida José também é um pai com coragem criativa ou seja são vários pontos desta carta apostólica que depois o Papa Francisco ele desenvolve e eu penso que durante este ano de São José valeria a pena todos nós lermos estudarmos nos debruçarmos nesta carta apostólica do Papa Francisco José é um pai com coragem criativa e depois um pai trabalhador logicamente e José também é um pai na sombra essa expressão pai na sombra é curiosa eu vou deixar essa curiosidade no coração de vocês para que vocês queiram ler a carta apostólica para entender o que significa ser pai na sombra bem quero portanto tendo presente a segunda leitura desta santa missa esta virtude da obediência colocada em prática por Jesus essa virtude da obediência que nós devemos praticar porque ela é necessária para nossa salvação eu coloco em destaque o que o Papa Francisco diz José é pai na obediência ele é pai na obediência interessante que nós da canção nova temos a partir da inspiração do nosso pai fundador Mons. Jonas Abib um princípio muito precioso do nosso carisma é o princípio de autoridade e submissão é a forma como os membros da canção nova procuram colocar em prática o conselho evangélico da obediência e por isso um membro da canção nova deve cultivar essa devoção a São José também para aprender com José a virtude da obediência porque ele é um pai na obediência pela ação da graça de Deus José ele testemunha a virtude da obediência justamente porque porque ele também deu o seu fiat José também deu o seu sim para aderir a vontade de Deus sem questionar o que aconteceria com a sua vida uma vez que ele acolhia Maria como esposa Maria que estava grávida por obra do Espírito Santo José simplesmente acolheu José simplesmente obedeceu dando com a sua vida o seu fiat o seu sim para se tornar o guardião de Maria e de Jesus José é um homem de fé obedeceu porque ele acreditava em Deus José é um homem que pela fé também pouco a pouco foi conhecendo o mistério de Deus como mistério de amor como mistério de misericórdia como mistério de justiça como mistério de salvação irmãos e irmãs também nós como José somos chamados a contribuir com a manifestação do reino de Deus há muita gente que a partir do silêncio do seu coração grita com força eu quero ver Jesus eu preciso da salvação de Jesus eu preciso conhecer o mistério do amor da misericórdia da justiça de Deus que Jesus revela para todos nós e aqui estamos nós irmãos e irmãs discípulos missionários de Jesus Cristo povo da nova e eterna aliança capacitado pelo Espírito de Deus para dar as pessoas a graça desse conhecimento Felipe e André porque também eles fizeram a experiência redentora de Cristo a experiência do amor de Jesus Felipe e André fizeram questão de levar aqueles gregos para Jesus que assim seja também irmãos e irmãs na nossa vida há muita gente querendo ver Jesus não vamos perder tempo na experiência da obediência a Deus na experiência da obediência a vontade de Deus vamos patrocinar patrocinar esse encontro das pessoas com Jesus eu finalizo esta nossa humilha desejando ardentemente que possamos todos nesta quaresma nos converter para essa vida missionária há muita gente querendo ver Jesus que também nós irmãos e irmãs queiramos ver a manifestação de Jesus na vida das pessoas queiramos ver a manifestação de Jesus nas famílias queiramos ver a manifestação da glória de Jesus Cristo único Senhor e Salvador da humanidade no mundo em que vivemos tendo em vista a realidade sofrida do nosso povo tendo em vista a realidade sofrida por conta da pandemia que enfrentamos eu quero ver Jesus nos hospitais eu quero ver Jesus na vida dos agentes de saúde médicos enfermeiros enfermeiras eu quero ver Jesus na vida dos enfermos daqueles que estão hospitalizados aqueles que no desespero não tem acesso ao hospital eu quero ver Jesus eu quero ver a manifestação de Jesus na vida dos desempregados na vida daqueles que vivem um emprego na informalidade porque tem família para sustentar porque tem filhos para alimentar eu quero ver Jesus na vida dos trabalhadores como José que trabalham duramente para conquistar o pão de cada dia e colocar esse pão na mesa da própria família eu quero ver Jesus manifestar a sua glória no coração dos governantes do mundo inteiro para que sejam os primeiros a promover a justiça para que sejam os primeiros a promover o reino de Deus na vida dos mais necessitados governantes políticos autoridades militares políticas que exercem a sua política para fazer o reino de Deus acontecer não exerce a sua política por uma questão de disputas ideológicas enquanto estão disputando enquanto estão brigando por causa da própria ideologia perdem tempo perdem dinheiro jogam na lata do lixo os recursos da sociedade deixando muita gente padecer por falta do pão do trabalho do pão da saúde do pão da instrução da educação sim senhor eu quero ver a manifestação da vossa glória na vida da igreja na vida de tantos irmãos e irmãs na fé que infelizmente fazem questão de promover a divisão fazem questão de promover a discórdia a violência em nome da própria verdade de fé eu quero ver Jesus a manifestação da vossa glória produzindo na vida dos meus irmãos e irmãs de fé os meus irmãos e irmãs católicos cristãos verdadeiros frutos de misericórdia de comunhão de unidade apesar das diferenças eu quero ver Jesus sim eu quero ver a manifestação da vossa glória Jesus nas situações de cruz do nosso mundo aparente derrota aparente fatalidade mas lugar onde Deus faz questão de manifestar a vossa glória eu quero ver Jesus e por isso eu vos bendigo e vos agradeço Senhor Pai das misericórdias porque pela intercessão de São José temos a certeza de que celebraremos a Páscoa do Cristo vivo do Cristo ressuscitado na alegria da manifestação do vosso reino de glória de luz de salvação de saúde e de paz e de paz de paz até a próxima Tchau.